Rapaziada, vim aqui pra Mossoró participar da Feira do Livro. Tive a honra de conhecer esse poeta, Antônio Francisco. Tô emocionado. Esse aqui é uma aula de poesia. E se vocês gostam de poema, vocês que acompanham o Brasa, vocês acham meu poema legal. Agora vocês vão conhecer o mestre. Nisso aqui eu tô aprendendo muito. Vou voltar pra São Paulo e ler suas poesias. E com certeza estudar, pra um dia ficar tão bom assim. E por favor, recite um poema. Seu pra galera conhecer um poema, mas você já é um poema. Eu sou um poema, que honra. Ele me perguntou o que era escrever pra mim. E eu disse, escrever é meditar todo dia, o dia inteiro. Fazer do vento uma escada do luar um candeeiro. Pra ver o rosto de Deus por detrás do novo erro. É viajar sem temer no barco da liberdade. Num rio feito de verso. Pela criatividade olhando pela janela dos olhos da humanidade. É viver plantando sonhos onde mais ninguém plantou. Sonhar acolhendo a semente do sonho que ele sonhou. E sugar o mel das pétalas da roseira que secou. É andar pelas estrelas. Sem tirar os pés do chão. Almoçar pontos e vírgulas. Jantar rima e oração. E andar na mesma trilha dos passos do coração. É plantar grãos de esperança numa batalha perdida. É plantar pontos e vírgulas numa folha ressequida. Deitado nos pés do tempo. Olhando o rosto da vida. É transformar um deserto. Numa bonita savana. Viver 17 séculos. Num simples fim de semana. E andar pelas veredas das veias da raça humana. É andar catando história. Nas caatingas do sertão. Pisar em cima da pedra. Onde pisou o lampião. E ver a lua nascer na palma da sua mão. É sentir a doa leia. Calando a boca da sua. Passar a noite acordado. Fábio. Pelas esquinas da rua. Bebendo o suor da noite. E compondo versos pra lua. Ser escritor. É pisar, neto. Onde ninguém bota o pé. É ser zé. Ninguém. Sem ser. Escravo de nenhum zé. E viver plantando sonhos. Saudade. Vontade. E fé. Que demais. Que demais. Antônio Francisco. Esse é o cara. Eu sou Antônio Francisco Teixeira de Mello. Se você gostou do Brasa para um show com vídeo. Ou se não amigo, clica aqui em mais um vídeo. Tá ligado que só tem rima style. Tem rap, tem samba, poema e até freestyle. Então na moral, sem relaxo. Se inscreve no canal e dá um like aqui embaixo.